Acontece no próximo domingo, dia 18 de março, o primeiro encontro Juventude e Cultura. Para falar mais sobre esse assunto, que eu converso com a Aline, uma das organizadoras do evento. Aline, conta pra gente como que surgiu a ideia, então, de organizar um evento desse tipo. Bom, acho que o evento surgiu da vontade, na verdade, de alguns jovens de Lavras, e aí de uma relação mesmo, de alguns estudantes com o pessoal de Lavras que trabalha com hip hop, com a dança, alguns rappers que fazem uma produção em Lavras, a gente está criando esse tipo de espaço cultural e para a juventude. E acho que o evento surge mesmo dessa ideia. Tá certo. E fala pra gente um pouquinho da programação do evento. Bom, o evento vai começar às 9 da manhã e ele vai acontecer durante o dia todo, com várias atividades. Então, pela manhã, a gente vai ter várias oficinas, grafite, oficina de malabares, vai ter oficina de teatro, vai ter oficina de percussão. E essas oficinas vão rolar durante toda a manhã, assim, né? E a ideia é que a galera fique, continue com a gente, a gente vai fazer um almoço. E durante a tarde a programação vai ser apresentações de rap, de dança, né? O pessoal, os b-boys e DJ também. E aí, durante a tarde também vai estar rolando um basquete, né? A ideia é que a galera fique à vontade e que possa participar de todas as atividades o dia todo. E o interessante é que não há limite de idade, né? Não, não há limite de idade. Assim, acho que a programação, ela tá... Foi feita de uma forma que ela tá bem ampla, assim, né? Então, o pessoal pode participar, né? Galera mais nova de uma oficina de malabares, ou até oficina de teatro, ou qualquer outro tipo de oficina. E eu acho que tá uma programação que pode vir a qualquer idade. E pra gente terminar essa entrevista, o interessante é que a entrada também é franca, né? Isso, com certeza. A entrada é franca e aí a gente tá pedindo pra que o pessoal quiser contribuir, contribua com um quilo de alimento, assim, né? Que a gente possa beneficiar alguma casa, né? Algum local que a gente ainda tá mapeando aqui na cidade. Obrigada, Aline, pela entrevista. Lembrando que o evento acontece a partir das 9 horas da manhã na CELT. Kellen Assis, para o Universitário Notícias. Kellen Assis.